Você terminou com ela e tá chorando Quer água com açúcar, oh, meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só, meu amor Que coincidência, oh, eu sozinha e você só Por que que a gente não se amar um no outro e dá um nó? Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta, oh meu, por favor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que coincidência, eu sozinha e você só Por que que a gente não se amarra um no outro e dá um ó Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor E antes de desistir do amor, dá pra o meu por favor Se não se ele se joga fora, dá embora e se não deu, não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir do amor, dá pra o meu por favor Se não se ele se joga fora, vai embora e se não deu, não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Não vai embora sem um beijo meu Não vai embora sem um beijo meu Se não se ele se joga fora, dá pra o meu por favor E aí